Você quer que ele venha? Então adore a Deus e declare que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Todos aqui amam a Deus, faz um sinal assim que eu quero ver e Jesus quer ver. Seu sinal com a mão assim, eu tenho certeza que você está aqui porque você ama Jesus, amém? E ele é fiel para trazer alegria e paz para o teu coração e para a tua casa nessa noite. Então vamos adorar, pode soltar e declarar que nós cremos que tudo coopera para o nosso bem porque nós amamos a Deus. Quantos amam a Jesus? Dá um abraço de júbilo ao Senhor. Posso estar sozinho ou em meio a multidão, caminhar com o país e guardar meu coração. Então o que? O que? Todo medo e tumor, confio em ti, és o meu sustento. E o que? O meu alimento, eu não vou temer, creio em teu poder. Eu sei que tudo coopera para o bem e quem se amanhã seus fundamentos guarda, não duvida em crer. Copera para o bem, tudo coopera para o bem. Eu sei que tudo coopera para o bem de quem se amanhã seus fundamentos guarda, não duvida em crer. Com o melhor amário, beidão do fogo Com a mão p manenta assim, ó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vou bem Com o melhor amário, beidão do fogo Com o melhor amário, beidão do fogo Com o melhor amário, beidão do fogo Com o besar amário, beidão do fogo Senhor, ouro em meio à multidão, caminhar no país e guardar no coração a Tua palavra, que brilhante afastar todo o medo e do amor. Em Ti, Senhor, és o meu sustento. E o quê? O meu alimento. Eu não vou beber, creio em Teu poder. Eu sei que tudo coopera para o bem. De quem te ama e outros, toda Deus esporta. Não duvida em ter que coopera para o bem. Eu sei que tudo coopera para o bem. De quem te ama e outros, toda Deus esporta. Não duvida em ter que coopera para o bem. Vai! Eu sei. Coopera para o bem. Coopera para o bem. Coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Vai logo assim, ó. O meu sustento. E o quê? O meu alimento. Eu não vou beber, creio em Teu poder. Coopera para o bem. De quem? 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 Não duvida em ter que coopera para o bem. Eu sei. Ele é o bem. De quem? 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 Qual era para o bem, qual era para o bem Eu sei Aleluia! E quantos sabem que ele é o perfeito salvador? Dá um brato de jubilão ao Senhor! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti